CS é tudo para mim, velho. Graças ao Mr. Law. Graças ao Mr. Law, tá aí. É o que carrega a gente no CS. É o que carrega ele até o level 14. Sempre tem, né? Sempre tem esse cara que carrega, né? Nesse caso, na minha lobby sou eu. Mas eu assisto e não é não, viu, Leminha? Você foi carregado até o 20 também, viu? Foi carregado, eu carreguei também, viu, Leminha? Ué, ué o que, cara? Ué o que, ué ué ué? Ué ué, ué ué. Não foi ou não foi? Foi nada, pô. Não foi? Você tinha falado que foi? Agora aí na frente das câmeras vai falar que não foi? Você mandou mensagem agradecendo e tudo? Não, não, não. Não? Foi mérito meu, pô. Quem assistiu, assistiu, pô. Tá aí, beleza. Beleza. Joga com o NAC, então. Cadê o Afunda? Afunda tá lá atrás. Daqui a pouco eu vou... Tá lá só no sofazinho. Agora ele é dessas, né, galo? Ele é dessas. Eu vou trazer... É chinelinho. É, tá lá. É chinelinho. É. Se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost. Clicando no primeiro link da descrição, você irá pro Insta deles. Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona. Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo e tem recomendação de grandes personalidades do cenário, como a galera da Los Grandes e o pessoal da Lounge. Então não perca tempo e acesse agora.